Bom dia, vêm-me-nos sur uma chaîne, e, hoje, nós allons cudre um tipo de trousse! Por le réaliser, nós avons besoin de 4 cupons de soixante-cinque centímetros para 4 e demi, 2 cupons de termocolão de 20 centímetros para 15, 1 petit cupon de 4 centímetros e demi para 4 e demi, 1 fermeture éclair de 20 centímetros, 2 cupons por la doublura de 20 centímetros para 15. Nós vamos começar par assembler o tissu principal ao termocolão. Nós vamos começar par pliar nosso petit cupon de 4 centímetros e demi en diagonal, como este. Nós vamos cortar o meio. Agora, nós vamos cortar o termocolão e marcar o meio. Nós vamos cortar o meio do pequeno cupons e vamos pegar o meio. nós vamos cortar o termocolão ca Como assim, a ponta para baixo. Passamos uma coutura ao redor do ptipo. A ponta para baixo, a ponta para baixo. A ponta para baixo, a ponta para baixo. Colocamos a ponta para baixo. Colastamos a ponta para baixo. Dentro do ptipo. A ponta para baixo. Colocamos a ponta do outro lado do mesmo jeito. Colocamos a ponta para baixo. Passamos uma coutura a 5 mm de bord. Passamos o tessuto sobre o endereço. E cortamos o excesso do tessuto. Agora, vamos mudar de tessuto e fazemos o mesmo. Passamos uma coutura sempre a 5 mm do bord. Vamos colar outro tessuto sobre o endereço e cortamos o excesso do tessuto. Vamos cortar as pequenas pontas e cortamos o tessuto da mesma forma do outro lado. E vamos continuar, sempre da mesma forma, até o bú. Tchau. 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 Vamos cobrir todo o excesso de tissura, Vamos passar uma coutura sobre todo o tour do nosso cupom, bem ao borde. Agora vamos fazer exatamente a mesma coisa sobre o nosso 12M cupom de termocolão. Vamos pôrermos a coutura, vamos pôrermos a coutura, vamos pôrermos. Pôrermos a coutura da coutura do seu fundo. Depois, o lugar do ticinho do glúo contra o lugar do ticinho principal e o empengue sobre toda a longaura. On passa une couture au point droit e on va utiliser le pied spécial fermeture éclair. Nous allons faire la même chose à l'autre côté de la fermeture éclair. Sous-titrage ST' 501 On va passer une surpiqure de chaque côté de la fermeture éclair. On ouvre la fermeture éclair jusqu'au milieu, on positionne nos tissus endroit contre endroit et on épingle sur tout le tour et on va bien aligner les coutures. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord. Et on va laisser une petite ouverture sur le tissu de glúo pour retourner. On coupe l'excès de tissu de la couture et on retourne la trousse. Merci. Ainda a água e a água. O ane-pangue lhe divertira e um passo na coutura ao poing droit. Nome, p'tite trouxe é terminada, j'espère que ça vous a plu, merci e à très bientôt.